Então, a mãe falou para a filha, uma profissional em psicologia. Minha filha, você está procurando doenças mentais nestas pessoas. Por quê? Então, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas, pessoas procuram formas de se defender. Defender aquilo que acreditam, defender a sua classe profissional, trabalhista. Então, nós temos pessoas que trabalham na psicologia e que elas têm necessidade de buscar problemas mentais. Dentro do mundo jurídico, apesar de não militante, eu sou formada em direito, psiquiatras e psicólogos buscam problemas mentais de toda sorte quando eles têm interesse na invalidação da pessoa. Seja para cometimentos de atos civis, seja para qualquer tipo de impedimento, administração de bens e até mesmo interdição. Eu sempre falo assim, sem preconceito, mas com a visão da realidade, como ativista pelos direitos humanos, como participante dos grupos bestiais, que são pessoas perseguidas não só no Brasil, mas no mundo. Eu digo que a interdição é a morte. É a morte. Então, a classe profissional de psicologia e psiquiatria, eu ainda tenho algum respaldo por alguns psicólogos, mas eu tenho que dizer que a corrupção anda à solta em meio a esses profissionais. Eles encaram com uma seriedade a profissão deles, mas essa seriedade é respaldo e é subsídio em alegações para tudo que eles querem fazer. Então, ao invés de paciente, nem sempre paciente, ali nós temos uma vítima. Outra coisa também, outra questão, eu estava lendo um artigo da CNN muito interessante. No artigo da CNN, ele traz a psicofobia. A psicofobia é um preconceito com pessoas que têm constornos mentais, agrava sintomas. Então, as pessoas, os psicólogos também podem sofrer de psicofobia e se aproveitam muitas vezes dessa psicofobia na sociedade para poder dispersar daquele elemento todo o convívio social que ele poderia ter. Tem pessoas com problemas mentais? Sim, no Brasil, pelo menos 50 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno mental. Mas quando pessoas têm que ser caladas, como a gente está vendo acontecer agora, então declaram a verdade do que está acontecendo com elas, do que fazem com elas, psicólogos e psiquiatras se juntam, ao invés de combater e buscar o problema e me denunciar o que estão fazendo com pessoas, com seres humanos, para poder invalidar aquela pessoa. Não, é fantasia, não, é ilusão, não, é surto psicótico. E aquilo, só por questão de saúde mental no Brasil, isso já afasta a sociedade dessa pessoa e afasta essa pessoa de toda e qualquer chance que ela possa angariar na sua vida, na sua condição civil. Bom, mas e aí? Nós temos doentes mentais, nós temos normais sendo transformados em doentes mentais. E pior que isso, nós temos normais que estão sendo trabalhados por equipes para serem transformados em esquizofrênicos, né? Nós temos diversos grupos aí no Facebook, tem também grupos formados no Twitter. Em todas as redes sociais existem grupos formados, não só no Brasil, mas na Rússia, na França, na Alemanha, em todos os países do mundo. É um movimento que está ganhando força, que já tem quase meio século e está ganhando força. Se você chegar em alguma autoridade judiciária, eles vão alegar que eles não sabem nada sobre esse assunto. Por quê? O saber exige o fazer, a ação do poder judiciário, e eles não querem fazer. Então, outro dia um colega ativista foi numa delegada federal, levou petição, levou assinatura, levou a delegada, virou e falou assim, não, você tem que me trazer os nomes das pessoas que estão por trás desse sistema, que vocês alegam que é um sistema de tortura e tudo mais. Eu perguntei, mas será que ela quer transferir para a vítima a função da polícia, que é a função investigativa? Ainda mais sendo crimes que são mantidos e manutenidos com tecnologia apurada. As falas que eles desenvolvem em torno dessas pessoas são falas estudadas, são falas lesivas, são falas de conhecimento da pessoa, ou seja, eles vão trabalhar pontos na pessoa, não para a cura, porque como é que você vai trabalhar para a cura onde não há doença, mas para o estabelecimento da doença. E depois, isso já é uma forma de se prevenirem quando forem pegos pela justiça, se é que um dia isso vai acontecer, eles já terão respaldo. Não, nós estávamos fazendo um trabalho em equipe, um trabalho de internação na casa da pessoa, nós estávamos dando acompanhamento à pessoa, porque a pessoa já foi diagnosticada por três, quatro profissionais como esquizofrênica. Então, o mundo jurídico ainda não pode com o mundo da medicina, com psiquiatras e com psicólogos. E a tendência para que novas vítimas de violações dos direitos humanos, sobre torturas mentais e psicotrônicas, aumente, não só, viu gente, é tortura mental, mas existem outras modalidades de tortura, inclusive a nível de assédio sexual e de estupro eletrônico. E também a telepatia sintética é a fluência da comunicação de torturas. Você está dentro da sua casa, a equipe, através do fio da energia elétrica, através dos esportes, das lâmpadas, através de tudo que você tem na sua casa, há uma instalação. Essa instalação, ela é elétrica. Então, não é uma questão de o cidadão comum ter condições dessa identificação. Sem falar que tem muitos que já estão com chips, com chips sem saber que foram instalados os chips e eles não sabem, não só no Brasil. Nós tivemos colegas no exterior operando, abrindo braço e tirando chip. Então, assim, é uma realidade. Para ir mais um pouco além, porque o povo é muito incrédulo, né? A gente está falando aqui sobre a questão de preconceitos e o criatório de doenças mentais que há no Brasil, né? Porque quando há esse trabalho incluído no ser humano para transformar em doença mental, a gente já tem a ideia de que o que eles querem é isolar a pessoa, através do preconceito. Vamos falar sobre isso já já. Primeiro, eu quero alertar. Consultas, não vá sozinha. Cirurgias, não fique sozinha. Porque o chip, ele pode ser colocado até mesmo no canal de um dente. Ele pode ser colocado no braço, quando você vai tomar uma aplicação muscular, endovenosa. Nós temos diversos tipos de chips no mercado internacional e de formas muito facilitadas. Na Suíça, por exemplo, eles vão e pedem para colocar o chip na mão. O chip na mão, colocado no dorso da mão, é a senha dele do banco, é a senha do portão, da porta da casa, sabe? Então, alguns pedem para colocar, não sei se tem conhecimento de até que ponto aquele chip pode influir na vida dele. E outros já não aceitam que estão com o chip sem saber que estão com o chip, né? Então, a cirurgia, procura estar perto, internação, não deixe. O sistema público de saúde favorece muito. Não é ideal deixar o paciente sozinho, sem o familiar, por perto, numa anteçada ou na sala lateral com visão total, certo? Mesmo que eles estão em UTI. Nós já vimos coisas horrorosas acontecerem em pacientes na UTI, não é? Então, não há de se duvidar. Instalados são esses sistemas no lar e até na pessoa. Então, o que acontece? A pessoa começa a sofrer agressão psicológica, violência. Ela vai responder. Sai daqui. Manda a mão. Vai pra lá. Não, não, não. Põe a mão na cabeça, tem muita bichinha que faz isso, grita, chora. Tem outras que colocam a mão onde está sofrendo a violência. Quem está perto vai achar o quê? Vai achar que aquela pessoa é esquizofrênica. E não é. O que aquela pessoa está fazendo? Está tendo uma crise psíquica? Também não. Simplesmente ela está sentindo a agressão e ela está se defendendo. Se ela tivesse sendo atacada por uma pessoa no corpo a corpo, ela se defenderia com a mão, com o braço, com a perna, com o que fosse. Iria em cima da pessoa, desce no que der. Mas isso já não é possível para vítimas. Por quê? Porque é uma maneira de fazer com que a sociedade acredite que a vítima é louca. Obviamente, um psiquiatra, um psicólogo, tem esse conhecimento cidadão comum. Então, existem esquemas, conteúdos que são falados naquela vítima. Aquela vítima, por exemplo, tem fobia de alguma coisa, de escuro, de altura. Então, eles vão trabalhar aquilo ali de uma forma lesiva e não curativa. A pessoa começa a desenvolver suas defesas. Começa a ficar enriqueca, andar de um lado para o outro, tentando fugir de toda forma de agressão. O que é normal. E eles aproveitam isso para dizer que aquela pessoa é anormal. É isso que tem que ficar claro para que se separe o doente, ou a pessoa que já é portadora de problema, da pessoa que não é, mas que o sistema marginal psicotrônico, o sistema marginal constituído por pessoas que entendem o assunto, querem debilitar. A mesma coisa, eu dou o laudo, o psiquiatra dá o laudo, alegando, atestando que a pessoa tem problemas, com mais dois ou três colegas. Para você mudar isso, gente, é uma vida. E é um tempo que a pessoa perde de vida. E sempre eles têm respaldo, sempre eles têm argumentação, eles só não têm capacidade de denunciar as pessoas que estão sofrendo esses abusos, esses ataques, essas violações, para não ofender o colega de profissão. Porque esse código de ética, eu não consigo engolir, não desce, nem com farinha baiana. Então, hoje, nós temos aqui uma colocação da CNN, na publicação CNN Brasil, eles dizem que quando se coloca o preconceito em cima da questão do problema mental, se põe luz sobre esse problema como se estivesse descobrindo a pessoa e dando uma relevância muito maior do que, de fato, aquilo possa representar. A pessoa publicou, expandiu, a pessoa tem problema mental, ela foi lá na saúde mental se consultar para pedir ajuda em relação a esse sistema, eu já aconselhei, não vá. Quando você entrar e falar que você quer denunciar que você tem esse problema, o médico vai te internar, achando que você é louco, que você está ouvindo vozes, certo? Então, quando isso se expande, aquela pessoa publicada como portadora de problema mental, qualquer coisa assim, esse problema é como se eu tivesse um farol sobre ele e aquilo se torna maior que você, que a pessoa. Ou seja, a pessoa vai ser invalidada em qualquer de suas condições, em qualquer de seus valores, em quaisquer de suas capacidades. Então, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Eu sou ativista pelos direitos humanos, me considero vítima desses esquemas também e eu sou uma vítima que persiste e vai persistir enquanto viver, porque eu fico muito mais preocupada com essa geração que está vindo, o que podem fazer com essas gerações, do que propriamente comigo. Porque os que estão vindo, eles estão inconscientes. E os que estão vivos na retaguarda, na vanguarda de lutas, eles já têm consciência, tanto é que a gente aconselha, recebe vítimas, mas um ajuda, tenta ajudar com um conselho, outro e tal, uma instrução. Então, deixando livre aqueles que quiserem seguir para o psicólogo, para o psiquiatra, sob conta e risco. Nós não temos nada com isso. Certo? Além do que, se você está querendo fazer uma pessoa de doente, você vai dar a ela a taxa preta. E toda a medicação tem efeito colateral e tem consequências. Para que tirar uma pessoa do seu senso, de realidade, e viciá-la num processo químico, se ela não tem problema? O problema dela é ser denunciante em relação ao esquema. O poder judiciário não pode, como eu já falei isso várias vezes, ele não pode com a psiquiatria, não é? Essas pessoas que são engedradas nesse sistema, algumas são selecionadas, existem interesses de ex-empregadores que querem enlouquecer, existe interesse de familiares por causa de bens e patrimônio, existe interesse do esposo, do ex-esposo que não quer repartir o que o casal construiu juntos, existem interesses diversos, inclusive o de diversão. Porque uma pessoa dentro da sua casa, dentro desse sistema, ela está sendo monitorada. Então, em algum lugar estão vendo essa pessoa. Então, o pessoal se reúne, põe aquela imagem no telão, um cutuca de um lado, outro cutuca do outro, que um faz mal, um causa um dano, outro outro, a pessoa vai se debater. Esse debater da pessoa provoca risos, e a pessoa ouve. A pessoa ouve esses grupos, que inclusive pagam por essa diversão de elite, rindo do sofrimento, da tentativa desesperada dela de se defender. E o pior é que a própria família, muitas vezes, chama a ambulância, chama o médico interno. É o maior crime que podem cometer. Porque ela está só se defendendo daquilo que está acontecendo com ela. Não é louca, não é paranoica, esquizofrênica, mas pode vir a ser forte. Eles têm esse objetivo. Então, essa pessoa, ela pode, sim, desenvolver poderlein, esquizofrenia, psicoses, ou qualquer outra doença. Então, assim, a gente tem que entender, existe um caminho para a cura? Existe. E se eu reverter? A reversão é uma doença, sim. Vocês sabem que a vida estressante do dia a dia, que você não fica com ninguém na sua cabeça durante 24 horas, ela já leva muitas pessoas a consultas e clínicas médicas e psiquiátricas. Você imagina um sistema instalado em você, que mexe com você dia e noite. E durante o seu sono, no repouso noturno, eles têm a capacidade de entrar no seu sono, através do seu sistema neurocerebral, inclusive em atuar no seu sonho, fazendo parte dele ou mudando. Pensa só no que é. Convido a vocês a estar estudando sobre a matéria, para que se tornem conscientes, porque nós temos visto muitas, muitas ocorrências estranhas, nos últimos tempos, de crianças, alunos invadindo escolas, atirando nos coleguinhas. Pelas ações que eles exercem, pela fisionomia, pelos movimentos, a gente vê uma certa frieza. A gente não sabe se essa frieza é própria ou se houver aí uma programação. A programação ocorre quando a pessoa é um TIA inconsciente. O que é um TIA inconsciente? É um TIA que já está sendo monitorado, é um TIA que já tem a sua condição neurocerebral mapeada dentro de um CPP clínico e ele não sabe. Então, temos muitos TIAs inconscientes no Brasil. E isso reverte em toda a violência contra a qual o poder judiciário está lutando. Mas o poder judiciário não se dispõe a uma investigação interna judicial rígida. Na Lídia Araújo Leite com vocês, mais uma vez, no esclarecimento pelos direitos humanos. Um abraço a todos. E aí